Aí, Infernalta, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, há exatos 11 meses atrás a gente inaugurou aqui a Casa dos Guri, tem mais ou menos mil metros quadrados. A gente acaba de pegar o terreno do lado aqui, que tem o dobro, o dobro de terreno e o dobro de área construída, e a gente, nesse momento, tá anunciando pra vocês que a gente vai iniciar as obras de expansão da Casa dos Guri, e, em breve, um novo complexo, um novo espaço muito maior e mais aconchegante pra você e pra sua família. Bora, é os Guri. Os Guri venceram, pai! Quem é da morada de Deus nunca cai, é isso. Aí, galera, pra vocês entenderem, ó, toda essa esquina aqui, ó, no caso dos Guri, tudo, toda essa esquina é nossa, aqui nesse Brasil, Zona Norte de Porto Alegre, frente no final do Habibs. Vambora! E aí, Infernautas, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Tô aqui no meu cantinho do pensamento, no trono, naquele momento que é o momento que eu começo a refletir sobre tudo que aconteceu no meu dia, né, tudo que eu vivi nos últimos minutos aí, últimas horas, começo a ter ideias, começo a dar uma lida nas mensagens, nos comentários. Gostaria de agradecer a todas as mensagens de carinho que a galera tá me mandando, tô tentando ler, mas é muita coisa, os comentários também da galera no meu post ali no feed. Cara, eu e a equipe, os meus sócios, toda a galera da Casa dos Guri, nossa família, a gente tá muito feliz por esse momento, né, mais ou menos um ano e meio, quase dois, a gente teve a ideia de ter a Casa dos Guri, né, eu, o Matheus, meu sócio Lucas e agora tá aí. A ideia é que a gente fizesse um bar, né, porque a gente frequentava muito bares, assim, com a nossa galera, com a nossa confraria, e a ideia era ter um bar, né, pra essa galera frequentar e tal, pra que a gente pudesse tirar o lazer e também ganhar uma grana, assim, gastar no lugar dos outros, né, gastar no nosso próprio ambiente, assim, e tal, juntar o útil ao agradável. Aí aconteceram várias coisas, vários imprevistos e tal, e a gente acabou achando aquele ponto ali da Casa dos Guri, bem na CIS Brasil, uma das principais avenidas de Porto Alegre, na Zona Norte. E o negócio tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava, né, tudo tomou uma proporção, inclusive, principalmente o investimento, foi muito mais alto do que a gente imaginava, do que a gente, inclusive, tava preparado. A gente ficou um tempo na obra, a obra, vocês sabem que é problema, atrasou, deu um monte de imprevisto, superfaturou, foi horrível. Enfim, a gente passou maus bocados aí, pensamentos até de que, bah, nada vai dar certo, a gente não vai conseguir inaugurar. Cara, foi bem delicado esse processo da obra, né, depois que inaugurou, a gente teve a audácia, né, de abrir um negócio daquele tamanho ali, no meio a uma pandemia, no auge da pandemia, demorou a engrenar. E depois foi, né, e hoje, há exatos 11 meses após a nossa inauguração, fazem 11 meses que a gente inaugurou, que a gente inaugurou dia 20 de dezembro, aí depois parou por causa da pandemia, ficou lockdown, a gente voltou ali em abril, por aí. Eu já tinha saído do BBB, inclusive. Então, passou um filme na cabeça, foi muito rápido, a gente expandiu, né, pro terreno do lado, pra deixar maior ainda o nosso complexo, que a Casa dos Gurus se tornou um complexo. O nosso terreno ali, ele tem mil metros quadrados, e a esquina tem o dobro, e também o dobro de área construída, então é muito, muito grande. E agora, os dois juntos, vai ficar gigantesco. Nossa, eu já tinha várias ideias, né, e logo que a gente abriu ali, eu disse pros gurus, um dia a gente vai ter condições de pegar essa esquina. Aí, os gurus falavam, vai, meu Deus, te ouça, mas isso aí vai demorar, né, não sei o que, é muita grana, é muito caro, é muito investimento e tal. E a gente trabalhou, 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 aí abriu um restaurante ali, aí a gente, putz, agora já era a esquina, o restaurante fechou. Infelizmente, né, porque a gente não deseja o fracasso, o insucesso de ninguém. A gente sabe o quanto atrás do negócio tem uma família, investimentos, sonhos, então a gente não desejava isso. A gente até tinha uma boa relação com os nossos vizinhos. E deu o acaso que a gente pegou. Nossa, a retrospectiva da minha vida esse ano vai ser muito louca, sabe? Porque eu fico olhando mais ou menos, tipo, pensando por cima, assim, as coisas que eu passei esse ano. Parece que é mentira, no início do ano eu tava no Big Brother, que é um negócio que o cara nem acredita. Aí depois cancelamento, loucura, internet, treta, fui em programas que eu nunca imaginei que eu fosse, podcast, loucura, televisão, Rede Globo. Aí criei podcast, aí comecei a namorar, aí fiz a Casa dos Guris bombar, explodimos a Casa dos Guris, juntamente com a galera, com os meus sócios. Aí agora, aí depois comecei a escrever show, aí a gente teve a ideia de expandir, agora a gente tá expandindo, finalizando o ano em obra de novo, na mesma época que a gente começou a primeira obra. Foi isso, eu tô muito feliz, quis dividir com vocês hoje essa conquista nossa, esperei, tá bem, tudo bem certinho alinhado, pra poder postar, que eu acredito que a gente tem que postar as coisas quando já tá tudo certo, confirmado. Queria deixar uma mensagem de apoio e incentivo pra vocês que também têm sonhos, que também passam momentos difíceis, que é o seguinte, cara, Deus, Ele sabe de tudo, a gente tem que se preocupar em trabalhar, em ter ideias, em executar, em fazer o bem, em ser do bem, e Deus vai dar um jeitinho de nos ajudar. É normal escorregar, é normal cair, mas com fé, com trabalho duro, a gente sempre vai conseguir levantar. Uma coisa que o parceiro meu Anderson falou, que é a morada de Deus nunca cai. Então, volta e meia vai acontecer uma coisinha ou outra, mas a gente vai tá aqui, firme e forte, correndo atrás. Quem diria que o cancelado ia virar empresário? É muita coisa, cara. Tô ficando sem bater. É muita loucura pra uma vida só, cara. Eu tô pensando, seriamente, em um dia fazer um filme. Nossa, cara. Eu queria ter a oportunidade de contar pra vocês tudo que eu já passei nessa vida, tudo que eu fiz, os momentos de medo, de preocupação, de receio, meus anseios, perrengues, porque é coisa, viu? E quem ouve eu falando assim e olha um pouquinho pra minha história, parece que eu tenho 50 anos. Sei que não parece também, mas eu só tenho 27. e passei por um bocado de coisa. Esse ano foi uma hora que foi bem delicada pra mim. E nunca pensei que eu terminaria ele feliz. Posso dizer pra vocês, eu nunca estive tão feliz na vida toda como eu tô agora, nesse momento. Feliz e realizado. Tô feliz por vários motivos. O primeiro motivo, pela saúde da minha família, do meu filho, da minha mãe. Tô feliz pelo meu trabalho, que é o jeito que eu consigo levar a dignidade pra minha família. Tô feliz pelos meus sócios, pelas famílias deles, pelas pessoas que a gente consegue gerar emprego. Tô feliz com o meu relacionamento. Tô feliz também, através da minha terapia, consegui ficar mais feliz. Tô feliz com o meu corpo. Tô feliz com a minha rotina. Cara, eu tô... Tô feliz com várias coisas na minha vida. Então, eu nunca estive tão feliz como eu tô hoje, tão completo e realizado. Eu tenho certeza que é só o início de um novo ciclo. Tô feliz com o meu amadurecimento, com a minha mudança. Aprendi muita coisa, pude evoluir muito. E a gente tá mais feliz ainda, porque agora a gente vai conseguir gerar mais emprego também, que é um sonho pra mim. É isso, gente. Não desistam. Vai ter gente que vai desmerecer, vai ter gente que não vai acreditar, vai ter gente que vai falar que tu não vai conseguir. E aí, quando tu conseguir, vão dizer que foi sorte, vão dizer que sempre tiveram contigo, que sempre acreditaram, vão querer ser amigo. Vai ter gente que vai querer se aproximar, se reaproximar. E se tu não quiser, tu é o barco, o cara é arrogante, o cara é isso, o cara é aquilo. Vai ter isso, vai ter gente invejosa, vai ter gente falando mal, conspirando contra, mas também vai ter gente do lado, vai ter gente apoiando, vai ter a família, vai ter Deus, vai ter a força de vontade, vai ter o trabalho. E tendo essas coisas boas, a gente só tem uma coisa, progresso. Tá bom? Foco, trabalho, honestidade, simplicidade, a gente vai ter sempre progresso, progresso, progresso. Planta e cole. É assim que funciona. Tá bom? Obrigado a todos vocês que sempre compram minhas ideias malucas. Obrigado a cada um de vocês que já foi na casa dos guris, que já curtiu uma publicação minha, que já compartilhou, que já comprou ingresso pra um show meu, que vai no quintal do Negudi. Obrigado a todos vocês que compartilham meus vídeos, que marcam os amigos. Cada uma dessas coisinhas forma uma grande engrenagem que faz o meu trabalho acontecer. Porque quando eu vou parar pra pensar, tipo assim, um Instagram de quase um milhão de seguidores, um outro Instagram que eu perdi de dois milhões de seguidores, um baita negócio que é a casa dos guris, vários empregos gerados, as coisas que eu tenho, carro, casa, a dignidade que eu dou pra minha família, pro meu filho, minha mãe, tudo isso vem de uma coisa, um áudio que viralizou lá atrás. E foi vocês que compartilharam e fizeram tudo isso que eu tenho hoje ser possível. Então é isso, Infernautas. Acreditem, porque se o negão dos áudios conseguiu, através de um áudio de WhatsApp, se tornar empresário, vocês também podem. Tá bom? Foco, força de vontade, sempre muita fé em Deus, boas atitudes, e não desiste, não desiste, que uma hora vai. Tá bom? Vai ter a tentação de desistir, de às vezes fazer alguma coisa errada, mas é resistir a essa tentação que vai te fazer diferente dos outros. Porque a gente tem que sempre fazer a coisa certa, sempre persistir, independente das tentações. É isso que vai fazer a gente ser diferente e alcançar. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente. É isso que vai fazer a gente ser diferente.